Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Que vocês possam se alegrar na presença de Deus hoje, né? Ficar contente, né? Pessoal, eu tô na mata aqui, né? É o que eu mais gosto de fazer hoje, eu tô aqui na mata, que eu vim colocar mais isca, né? Vim colocar mais atrativo, tá olhando as iscas também. Então é o que eu gosto de fazer. Então hoje é domingo e a gente tá aproveitando esse dia aí pra poder tá fazendo. Tô ali com os materiais, vou tá mostrando pra vocês, né? E a gente tem que vir olhar, né? Porque às vezes acontece alguma coisa com a isca e a gente tem que tá olhando e eu quero tá colocando mais também, mais isca aqui. Então pessoal, vamos acompanhar o vídeo aí, vamos lá. Ó, tô chegando no enxame onde o macaco tinha rasgado a isca, né? Pra quem acompanhou, a isca ficava aqui, ó. Certo? Aí ele rasgou outra vez, eu não me filmei, né? Não mostrei, e eu coloquei mais pra baixo. Ali, ó. Ali. Opa. Ó, deu certo. Então tá, aquele enxame bom ficou. Então eu coloquei outro saco aqui. Aí eu joguei uma sujeira por cima. Pra eles não perceberam muito, né? Joguei essa sujeira. E aí eles deixaram quieto. Eles rasgou duas vezes essa isca. Eu pensei que esse enxame aqui ia perder. Esse enxame é bom. Pra quem acompanha aí o canal, né? É, viu que esse enxame aqui é forte. É um enxame bom. Apesar que tá numa posição ruim, né? Mais fácil de entrar água. É difícil pra mim gravar aqui, gente. Mas ele... Ele sobreviveu aqui. Então eu não vou nem fuçar nele, né? Tem que deixar ele quietinho. Aí, ó. Né? E... Essa isca aqui, ó. Rasgou duas vezes. Agora eu morrei do jeito que joguei uma sujeira aqui. E aí eles... Eles desinteressou, né? Mas aí eles jogaram no chão. Da outra vez tava jogado aqui no chão. Eu já deixei no chão mesmo. Joguei uma sujeira em cima. E... Tentei salvar esse enxame. Então, ainda bem. Eu achei que esse chão aqui já ia perder. Ó. Aqui tá o material que eu trouxe, né? Trouxe umas iscas. A mais que eu vou tá colocando. Não trouxe muito porque depois... Demora muito pra colocar, né? Porque eu não coloco em qualquer lugar, né? Ó. Trouxe uns atrativos, né? Trouxe os atrativos de porar. E o atrativo... Já tá aí. E outras também, né? Que pega também. E... Martelo. Pra mim tá usando também. Porque se enrolar as árvores e tudo, né? Fica mais fácil também. Martelo e tudo. Então, tá aqui todos os atrativos. E... As iscas. Eu vou tá indo descendo lá. Conferindo algumas. Mostrando, né? Hoje é dia de alegria, assim. Tipo assim. A gente fica naquela expectativa, né? Não sabe o que vai pegar. Se não vai. O que aconteceu. O que não aconteceu. Então, eu gosto muito desses dias, assim. De vir conferir as iscas e armar outras. Então, nós vamos tá indo lá agora pra tá armando. E conferindo algumas iscas. Ó. Eu armei aqui, ó. Tá no jeitinho já, né? Não é uma árvore... Uma árvore muito boa, assim, pra armar. Porque ela é meia fina, né? Tem árvore melhor ali pra cima, assim, sabe? Umas outras pra lá, boa. Pra cá também. Só que assim, fica muito mais à vista, né? Aqui fica um pouco mais escondido. Porque, infelizmente, a gente que arma no mato, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Infelizmente, tem isso aqui, né? Tem pessoas que vem, catam e levam embora. Nem vê se é de outro, não, né? Às vezes leva e perde o enxame, como eu sempre falo aqui. Então, tem isso também, né? Vamos tá andando pra lá, que tem muita coisa ainda. Ó, essa aqui foi a primeira que eu mostrei lá, né? Eu armando. É, pra borar. Ó, né? Tá muito baixo aqui também, né? Eu perdi, no dia eu perdi o... Aí, ó. Então, vou passar atrativo de novo nela. E armá-la um pouco mais pra cima. É... Mas tá parecendo que entrou alguma coisa ali, ó. Tem que olhar também, às vezes entrou alguma... Alguma... Aranha, né? Então, tem que tá limpando certinho. E vou armar mais um pouco mais pra cima. E armar mais aqui, né? Pra borar também. É... Eu não tinha... Tava sem... Perdi o arame. Aí, tive que largar aí no baixinho mesmo. Agora, eu vou tá armando lá mais pra cima. Pra ficar mais ajeitado aqui em cima. Ó, só pra falar, gente. Tinha uma aranha aqui. Ela tinha feito... Eu peguei, né? Limpei bem. Eu vi ela aqui, ó. Tirei fora. É... Se tiver aranha aqui dentro... Não vai pegar nunca, né? Ela fecha também aqui. Não vai pegar nunca. Então, por isso que tem que tá vendo... As... As iscas... Pra dar aquela revisão. Eu já joguei o produto aqui, né? E agora ela já tá pronta pra ser armada de novo. Aí, agora eu coloquei no alto certinho, né? Fica bom. Tá prontinho. Eu vou dar uma olhada numa outra isca que eu tinha... Tinha pego aqui, né? Tinha capturado. Vamos ver como é que tá... Como é que tá ali, né? Bem pertinho. Então, eu vou tá mostrando também. Que já tá bem do lado aqui. Aí, gente. Já tá aí, ó. Né? Mostra aí da outra vez, né? Que tava aqui, ó. Esse enxame é grande, viu? Vou virar um pouquinho ela. Deixar ela um pouquinho mais inclinada assim. Usei esse... Esse pó aqui mesmo. Né? Fica mais fácil. Ó. Tudo aqui. Ó, elas tão... Tá bonito o negócio, hein? Bastante, hein? Ó. Aqui. Deixa eu ver se dá pra... Capturou, né? É. Da outra vez eu vinha, se tava chegando, né? Então tá tranquilo isso aqui. Ah, é bom, né? Enxame bem... Bem forte. Ó, isso aqui é um... É um turvo, né? É... Então, ó lá. Tem rancho de pesca lá, ó. Tem mais rancho de pesca lá pra cima, lá pra baixo. Então, é assim, né? É... Agora é proibida a pesca. Então não tem nenhum pescador aqui. Então, pra mim facilita mais ainda, né? Pra tá armando, né? Que aí ninguém tá vendo, né? Não tá sabendo o que a gente tá fazendo aqui, né? É... Onde coloca as iscas. Então eu vou tá armando por aqui assim, né? Então tá vendo, ó. Então essa aqui é uma mata da beira de rio. É uma mata de beira de rio que eu tô armando. Agora vamos ver se eu acho um lugar pra armar pra borar, né? Aí, ó. Ó o ranchinho. Olha que lugarzinho gostoso pra pescar. Quem gosta de pesca, né? Uma delícia, né? Mas eu não tô pra pescar aqui, não, né? Mas eu pesco. Ó. Joga aqui, ó. Maravilha, né? Vamos lá que o objetivo é outro. Ó, armei a de borar aqui, ó. Né? Três litros, gente. Ó, de três litros pra cima, viu? Então, ó. Eu armei por causa desse troncão aqui, ó. Caído, né? Então ele vem, ó. Ah, mas tá no sol. Mas é bem pouquinho, né? Já o sol vira e nem afeta aqui, né? Tá tudo fechado. Ali é um buraquinho, né? Nas folhas ali que... Então, ó. Vai tá armado aqui. Porque é um lugar fácil pra me identificar também depois, né? E meio escondido, né? Então, a da borar tá aí. Vamos ver se... Agora eu vou tá dando uma olhada em outras iscas aí. Pra ver se capturou alguma coisa, né? Pra vocês aí, olhando, né? Se tem alguma captura. Vou lá em cima dar uma olhada e terminar de... De instalar minhas iscas por aqui. Ó, eu vim mostrar só um negócio aqui pra vocês, né? Dá uma olhada nesse enxame aqui, né? Vai voar, né, capaz? Ó. Ó que coisa mais linda. Ó. Ó o tanto de abelha que tem na beirada, né? Ó o canudo, coisa mais linda, ó. Tá vendo? É um enxame muito forte, muito grande. Tem muita abelha voando por aqui, ó. Muita abelha. Ó. Enxame coisa mais linda. Olha quanta abelha tem na beirada, né? Então, isso aqui é um enxame muito forte, né? E eu vim mostrar só pra vocês. E eu armei bem ali onde eu capturei, ó. Né? Bem ali, ó. Olha lá a boquinha da... Sem saber que tinha esse enxame perto aqui, né? Mas eu... Logo eu percebi, falei assim, isso aqui é um lugar bom. Então... É... Uma dica também pra vocês. É tá armando... Meio perto onde já tem enxame. Às vezes você fala assim... Ah, não pega. Não pega, né? Ó. Bem pertinho. Provavelmente deve ter sido alguma coisa desse enxame. Porque aquele enxame lá também... Que eu acabei de mostrar é muito forte. Então, aí, ó. Então, sem querer eu vim aqui por perto, ó. E vi esse... Esse enxame aqui, ó. Então, arma por perto onde já tem... A chance de captura é muito maior. Pra quem quer capturar, né? Então, fica essa dica aí. Gente, ó. Tô aqui, ó. Tô escutando o pessoal ali, ó. Eu não sei se eles... Deve tá caçando capiv... É, alguma coisa. Ou, como falam, né? Javali, né? Deve tá caçando javali, alguma coisa. Então, eu tô escutando eles... Eu tô escutando eles bem onde tá a minha zizca armada lá, né? E... Vou ver se eu consigo ir lá, né? Porque se estiver lá... Eu não vou lá mexer na minha zizca lá, né? Pra saber onde tá, né? Então, vamos ver, né? Tô escutando eles ali, ó. Descendo, né? Tem... Às vezes caça javali, alguma coisa assim. Então, vou esperar pra ver o que vai acontecer. Vou tá armando uma zizca por aqui também, né? Eu quero tá visitando lá pra ver como é que tá, né? Mas eu não vou... O que eu falei, né? Eu não vou dar na cara, né? Porque a gente tem que... As iscas nossas é segredo, né? Onde a gente vai armar, a gente tem que deixar escondidinho. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal... Vou tá armando a minha última isca aqui, ó. Minha última isca aqui, ó. Nesse mato aqui. Né? Nessa árvore. E... Eu não vou tá indo lá, não. Porque eu tô escutando eles aqui, né? Então, eu não vou lá, não. Porque... Eu deixei isso pra lá, né? Eles tão mexendo lá. Tô escutando aqui, né? Tão caçando, então... Né? Eu não vou lá, né? Não vou indo nas minhas iscas também. Então, pessoal. Vou despedir por aqui, né? Pessoal, ó. Você que não é inscrito no canal também, né? Gosta dos vídeos. Se inscreva no canal pra tá fortalecendo, né? Tocando o sininho pra tá recebendo as notificações dos próximos vídeos. Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco curto, né? A gente esperava fazer maior. Mas é assim. É vídeo... É como se diz. Eu tô no momento aqui, né? Então, às vezes, nem as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Então, pessoal. Inscrever no canal, né? Deixar o seu like aí pro YouTube tá recomendando pra outras pessoas aí o vídeo também. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus! Tchau, 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 tchau.